E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Galera, eu tenho que dar uma notícia pra vocês Ontem o Google, o próprio senhor Google Notificou os 10 canais do YouTube que mais cresceram No ano de 2014 E sabe quem é que tava em primeiro? Exatamente Porta dos fundos Mas eu tenho orgulho de dizer pra vocês Pra dizer pra todos os meus bichos soltos Que eu estou entre os 10 canais que mais cresceram no YouTube em 2014 Tudo isso graças a quem? A mim, isso Brincadeira gente, graças a vocês Porque o YouTube ele leva em consideração os comentários Ele leva em consideração o número de inscritos Ele leva em consideração o número de likes que você recebe nos vídeos O número de compartilhamento E tudo isso quem faz por mim são vocês Pera aí O número tá certo E eu fico muito orgulhoso, fico orgulhoso de mim E também de vocês por a gente tá colocando o meu canal Entre os 10 maiores do Brasil, tá ligado? Eu tenho o Nordeste, o Nordeste Tá entre os 10 E o Nordeste ele entra ali, ó O Nordeste ele entra no meio de tudo O Nordestinho ele sempre tá no meio de tudo Sempre tá enfiado em algum lugar Você vai no Sushi ou Sushi Meia Nordestinho Você vai na pizzaria ou pizzaria Olha o Nordestinho A ver o Nordestinho Sai do Nordeste Vai pra São Paulo Volta puxando o S Parque, a paritama É o quê? Nordestinho E eu tenho orgulho de ser Nordestinho De estar no meio dos 10 maiores canais do YouTube do Brasil Em 2014 E em 2015 Com certeza nós seremos um dos 3 maiores Porque nós... Ninguém... 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 Se você gostou dessa notícia E quer ver as fontes confiáveis Tá aqui embaixo na descrição do vídeo Saiu no G1 Na Abril Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui Vamos lá Recentemente eu fiz um show de stand-up comedy Lá em Manaus No Amazonas Aêêêêê Eu vou só ter que chamar minha mãe Muita máis do que a gente fala E o pior é o quê? Que a gente fique com medo de passar na frente da loja depois Quando a gente fica com medo de você passar Você passa assim A minha vai assim Né? Eu tenho que confessar pra vocês Que foi um dos melhores shows que eu já fiz na minha vida Primeiro porque eu não fiz só um Eu fiz quatro Quatro shows em um dia Um duas horas O outro quatro horas O outro seis horas E o outro oito horas Um na frente do outro E foi... Meu Deus Foram todos top Foi top Deu até jornal, meu amigo Ó Se liga Ok, beleza Aqui quando eu cheguei em Manaus Fui direto pro hotel Cheguei no hotel E pá Fui pro meu quarto Tomei banho Aí eu pensei Não, meu Deus Pra eu avisar pro povo de Manaus Que eu tô em Manaus Eu tenho que tirar alguma foto aqui E postar Aí eu desci lá embaixo no hotel E na porta do hotel Tinha uma banquinha De venda de coisa temática Tinha coca Tinha flecha Tinha uns colar Feito assim De umas cores da região E tinha uma lança Eu pensei Porra, vou tirar foto com essa lança Cheguei, fiz a pose Não, pera Ficou feio Tira de novo De novo Tirei a foto Postei Com a legenda Manaus Esteja preparado Fui embora Andei por Manaus Andei de kart Andei de barco Fui conhecer uns rios lá Fui conhecer uns lugares muito fodas Conheci o trabalho de um cara Que fazia umas casinhas pequenininhas assim Fui no cinema Fui no teatro Assistei show de humor Voltei Quando eu voltei Eu fui olhar na foto Os comentários da foto A galera brigando 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 Ai que fato de respeito Falando que o povo de Manaus É tudo índio Ai que falta de respeito Dizendo que o povo de Manaus É tudo indígena Grande falta de respeito Com o povo de Manaus Manaus tem muita civilização Isso ai é um preconceito Comediantezinho de merda Começando a carreira Já faz piada de mau gosto Com o povo lá de Manaus E vê só Quem tava comentando isso Era a galera de fora Porque o povo de Manaus Falava Não pô Eu sou aqui de Manaus E tenho muito orgulho Da minha cultura Isso ai é uma coisa normal Quem passa por aqui vê E o povo de fora Metendo pau É preconceito É preconceito É preconceito Engraçado Que o pessoal de Manaus Acha de boa E o pessoal de fora Diz que é preconceito Sendo que eu cheguei no hotel E eu fui tirar uma foto Com uma coisa que já estava ali Eu não fui no mato Fabricar uma lança Pra tirar uma foto Fazer uma piadinha não Eu desci E tinha uma loja com flecha Com lança Com coca Com colar Gente Por favor O preconceito só acaba Quando vocês param De achar preconceito em tudo Se nem as pessoas de lá Estavam achando ruim Por que as pessoas de fora Vão se doer por uma coisa Que tem nada a ver com elas Ó Só dizer aqui uma coisa pra vocês Quem vê preconceito em tudo É a pessoa mais preconceituosa que tem Tem gente que você não pode Comer no bobs Se você for comer no bobs A pessoa fala Tu tem preconceito com o Mc Donald's Tu tem preconceito com o Mc Donald's Não como o Big Mac Porque tu tem que... Gente, não pode ser assim Eu fiz meu show O show foi maravilhoso Um dos melhores shows da minha vida Eu ganhei muito presente E entre os presentes Adivinha o que é que eu ganhei? Um arco e flecha Eu ganhei um arco e flecha Então quer dizer que a minha fã Tá dizendo que lá em Manaus Só tem índio? Não A minha fã está sendo preconceituosa Me dar um presente desse Pra eu ficar pensando Que lá só tem índio? Não Vou virar índio por causa disso? Não É só um presente carinhoso De uma fã Que eu vou guardar com todo o carinho Do mundo, do mundo, do mundo Que é a coisa que eu mais gosto Na minha vida São os presentes que meus fãs me dão E lá na minha casa Eu tenho um quarto Só pra presente vocês Acho que esse ano ainda Eu filme pra mostrar pra vocês E vou guardar com o maior carinho do mundo E tem muitos casos disso, gente Teve uma vez que eu comentei Teve um shopping Que eu não vou dizer qual é Que fez uma ação publicitária Dizendo assim Todos vivam juntos Não sei o que Sem medo de ser feliz E aí botou uma foto De dois homens se beijando Que por mim Tanto faz Foto de dois homens se beijando Todo mundo tem o direito De fazer o que você quiser, né? Por que que eu e minha namorada Têm o direito de postar uma foto se beijando E um homem Por que que eu e minha namorada Têm o direito de postar uma foto se beijando E dois homens não podem postar uma foto se beijando? Lógico que pode Normal Só que eu comentei Só que eu comentei Que tinha achado errado O shopping Usar isso O shopping Usar dois homens se beijando Pra se promover Aí é putaria Isso aí é se aproveitar da situação, né não? Aí eu comentei Olha, eu acho ridículo o shopping usar isso Pra querer se promover Porque inclusive eu tenho vários amigos gays E eu falo pra todo mundo Que os amigos gays São as pessoas mais alegres Que você pode andar na sua vida As pessoas mais engraçadas São muito engraçadas E você pode contar sempre o que você precisar Melhor do que muito amigo homem que você tem Melhor do que muito amigo mulher que você tem também Eu acho isso Aí um cara comentou assim Você é o pior tipo de homofóbico que existe Porque não adianta, gente Você pode ser a pessoa mais pura do mundo Você tentar ser a pessoa mais legal que existe no mundo Sem ter preconceito com ninguém Sempre vai chegar alguém Apontar pra você E dizer que você é homofóbico E é muito fácil falar que a pessoa tem preconceito Você gosta de andar de carro Eu gosto de andar de moto Aí você me chama pra dar uma voltinha de carro Fala Não, não, não Eu prefiro ficar aqui na minha moto mesmo Que eu olho pra você e falo assim Você é o pior tipo de carrofóbico que tem Peça nisso, peça Porra E agora? Eu faço o game, mano E esse tipo de gente tão enjoado Tão enjoado, tão enjoado Que tu fala assim Não, peraí Não, beleza Peraí, eu vou beijar um homem aqui agora Pra tu ver como eu não sou homofóbico Tu beija o cara Ele é tão enjoado que ainda vai dizer assim Mas não foi de língua Não adianta tentar dialogar Eu como sou a pessoa que Eu como sou a pessoa que sou inspiração Eu não sei Pra muitas pessoas eu sou só um merdinha Que faz vídeo na internet Mas pra outras pessoas eu sou uma inspiração Então eu quero dizer pra vocês Gente, não seja desse jeito não Não fique procurando preconceito em tudo Viva a vida de vocês feliz Não distrate ninguém Seja educado com sua mãe, com seu pai Respeite pai e mãe E você prolongado seus dias na terra Respeite seu avó Não fale alto com os mais velhos Você vê uma pessoa precisando de ajuda Vai lá e ajude É isso que você tem que ser Uma pessoa boa Não é uma pessoa que fica procurando defeito em tudo não, tá? Se você tá no Facebook Você clica no curtir pra dar uma moralzinha pra mim Se você tá aqui no YouTube Se tu tá bem aqui no YouTube Tu tem que clicar em gostei desse vídeo aqui doido Eu tô apontando essas coisas doido Eu só vou te avisar essa vez Eu só vou te avisar essa vez Eu te enfio essa flecha dentro de teu cu Cada like nesse vídeo é uma flechada no cu De um preconceituoso E de uma pessoa enjoada dessa Que fica procurando preconceito em tudo Eu quero que você comente aqui embaixo Se você já passou uma situação dessa De alguém achar que você é preconceituoso E se inscreve no meu canal Pra se ele tiver vídeo novo você saber, né? Obrigado a você ter assistido esse vídeo até aqui E é nóis Agora eu só vou bem aqui rapidão É ligeirinho, é ligeirinho Eu vou bem aqui Vou aqui em Nárnia Vou só pra caçar uns Mentira, eu vou no The Rock in the Caçar zumbi Que eu sou a bichone Falou, galera Falou Vou caçar um alimento de cada dia Falou Enganei você, hein?